Você lembra do caso do consórcio, reserva? Lembro, lembro. Você lembra da história do vendedor que promete a cota contemplada? E aí eu volto a dizer aqui, não existe cota contemplada. Se alguém disser pra você que vai te entregar uma cota contemplada, tá mentindo, sabe por quê? Quem tem uma cota contemplada vai pegar o bem, vai pegar o bem e vai vender. Vai dar a cota contemplada pra você por quê? Por que vai deixar a cota contemplada na sua mão? Ah, mas é o investidor, Celso. O investidor comprou e agora ele quer passar pra frente a cota contemplada. É troco do quê? Ele vai pegar o bem, o carro, o apartamento, a casa, o caminhão, vai vender depois que tirar e vai transferir o consórcio. O que ele vai te dar a cota contemplada? Isso é conversa de vendedor. Isso é estelionato. Isso é crime. É afirmação falsa e enganosa. Não existe pra você que investe em consórcio. Saiba, quando você vai adquirir um consórcio, você vai adquirir uma cota de consórcio. E você vai pagando. Pode ser que um dia você seja sorteado. Ótimo, você tira o bem. Pode ser que um dia você tenha um dinheirinho, vai lá e dá um lance. O seu lance é maior do que os outros. Você tira o bem. É assim, só funciona assim. Ou então, se você não tiver sorte e não tiver dinheiro, só quando terminar o consórcio é que você vai receber o bem quando você pagar a última parcela. Então o consórcio é bom pra quem quer investir. Agora, você que tá precisando de um caminhão, que você vive disso, que você precisa trabalhar, não espera que o vendedor vá falar a verdade pra você, porque não fala. E nós temos centenas de reclamações depois dessa reportagem que nós fizemos. Dezenas de pessoas procuraram a patrulha do consumidor e o PROCON denunciando que caíram em um golpe aplicado por vendedores de consórcio. A forma que eles têm pra dar golpe é a seguinte, o vendedor anuncia um caminhão, uma casa, um veículo e a pessoa liga pra comprar. Aí ele diz, ó, já vendi, eu já vendi, mas eu tenho alguém que tem pra vender. E assim, todos caíram no golpe. Ligaram quem tinha pra vender, alguns são caminhões, imóvel, vans, carros. E tomaram um golpe de muito dinheiro. Qual foi o maior valor que vocês perderam aí? Quem foi? Você sabe? Quanto? 53 mil reais. Depois disso, quem tá abaixo disso? E tomou o golpe? 45. Tá? E o resto, mais ou menos? 22 mil. 16 mil reais. 7 mil reais. 19 mil e 500. 12 mil reais. É assim por diante, tá? A história é a seguinte. Aquela famigerada cota contemplada. Só que hoje eles já não anunciam mais que tem uma cota contemplada pra vender. Eles anunciam que tem um veículo, a pessoa liga, ou uma casa, ou um caminhão. A pessoa liga, se interessa, o vendedor diz, ah, eu já vendi, mas eu sei quem tem. E aí passa pro vendedor. Na hora que o vendedor atende, ele logo pergunta, quem te indicou? Não foi isso, gente? Pra todo mundo aqui? Quem te indicou. Sabe por quê? Porque o estelionatário, né? Isso caracteriza a prática de estelionato, né? Se passa por vendedor e diz o seguinte, olha, eu tenho um carro pra vender e você vai receber em 10 dias e começa a conversa, etc. Depois que a pessoa faz a transferência, aí eles apresentam um contrato de consórcio. Só que o contrato de consórcio, se eu estiver errado, Marcos, você me corrige? O contrato de consórcio vem aqui dizendo o seguinte. Que o vendedor não está autorizado a efetuar vendas, transferências ou cotas contempladas, promessas de contratação imediata e entrega do bem. Só que esse documento aqui, a maioria deles aqui, só tiveram acesso depois que transferiram o dinheiro para a reserva, administradores de consórcio. Alguns consumidores gravaram as conversas que tiveram com os vendedores do consórcio para mostrar como foram enrolados e até para provar que sofreram ameaças. E a mentira que você contou pra mim lá na venda, que estava eu e um amigo lá? Eu contei com um sistema aí, deu errado, só isso. Mas você me prometeu 20 dias, cara, não foi 20 dias que você me prometeu? Deu errado, Matheus. Mas não foi os 20 dias? Por que que dá dando 6 meses sendo que era 20 dias? Matheus, tá bom então, eu vou ver lá e atirir, tá bom, não vou ficar discutindo contigo. Esse era o marido dela, Matheus, né? Matheus é o marido dela. E aí ele liga questionando por que que a promessa de entrega do caminhão não foi cumprida. A situação deles é complicadíssima. Todo o dinheiro que vocês tinham, o que aconteceu? Foi investido nesse veículo. Agora vocês estão sem emprego? Isso. Passando dificuldade. Passando dificuldade. E agora tá sem emprego e sem dinheiro. Hoje ele tá fazendo um bico pra poder levar alguma coisa pra casa. Exatamente. Vocês não têm nada pra comer. Isso. Olha a situação. O Nando ali, o Nando, depois que ele falou que ia denunciar a vendedora, me dá o áudio da vendedora pra vocês verem até que ponto vai a prática do golpe. Entra na justiça que eu vou fazer um BO e vou falar que você tá me assediando, que nós tivemos um caso e você fez a negociação pra poder sair comigo, ok? Ela diz que se ele fizer uma denúncia ou for na justiça, ela vai acusar ele de assédio. Olha só. E aí, pra receber o dinheiro de volta, ele tá desesperado. Mas aí vale, inclusive, o inquérito policial, viu? Porque essa, além do estelionato, tem crime, né? Tem. Né? Bom. Denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa, exatamente. O teu caso é? Você é o... Renato, o meu ele fala que se ele não cumprir, que ele vai me devolver todo o dinheiro sem a taxa do consórcio. Como foi feito ali? Foi feito uma suplência. Não foi feito uma cota contemplada, tá? Existe um valor do banco. E foi feito uma suplência pra te contemplar em cima daquela suplência. Deixa eu te dizer uma coisa. Não existe suplência. Eu nem sei o que é isso. Essa é a primeira vez que eu vi suplência no consórcio. Suplência. Né? Ou seja, se o ganhador não quiser, tem o suplente. Nunca vi um negócio desse. É a primeira vez que eu vejo. Você vê como é a enganação, né? Como é o golpe. Deixa eu... O último é o... Rafael. Rafael, né? Rafael. Aqui ele fala o dia que eu poderia ser contemplado, que eu seria contemplado e se eu não fosse usar o dinheiro, ele devolveria o meu dinheiro integral. Se te ligarem mais uma vez, pode confirmar tudo que aí no dia da liberação lá, em vez de liberar o crédito pra você, a gente faz a liberação do valor que você deu de entrada pra fazer a devolução pra você integral, tá bom? O Celso Russomano foi até a sede da empresa de consórcio, acompanhado do Procon e dos clientes prejudicados. E logo na chegada, o clima ficou tenso. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou coordenador geral do Procon. Tudo bem, senhor? Tudo bem? Desculpa eu não poder te dar mal. É verdade. Eu tenho alguma coisa. O senhor quer entrar? Claro. O senhor? Tá. Eu também vou entrar, eu sou coordenador geral do Procon. Eu não perguntei quem é o senhor. Eu vou fiscalizar. Eu vou? Não. Estou fiscalizando a sua empresa. A minha não. Eu sou coordenador geral do Procon. Calma, calma, calma. Eu vou entrar para fiscalizar. Calma, calma. Se o senhor me pedir a entrada, eu vou chamar a polícia e nós vamos entrar com a polícia. Posso fazer isso? Ótimo. Então tá bom. Peraí, não é sua graça. Desculpa. Vamos com calma. José Franco. José Franco. O senhor é dono da empresa? Não, eu sou advogado. Ah, o advogado. Eu vou conversar com o senhor, mas sabe o que está. A gente pode conversar. Essa firma não vende nada. Ela representa. Por que o Procon tem que subir? Eu não tenho isso. Por telefone, o Celso Russomano conversou com o advogado da empresa de consórcio, que estava no Rio de Janeiro, para tentar um acordo. Então eu estou te ligando para ver se a gente consegue, na melhor forma, resolver o problema dessas pessoas. Eu vou lhe passar meu celular, nós vamos manter contato, eu vou lhe passar alguns áudios. Para você ter uma ideia, tem um dos casos que nós temos, que foi adquirido na Moca, a vendedora, quando o consumidor disse que ia fazer uma denúncia em relação a ela e que ia buscar os direitos dele, sabe o que ela disse? Está gravado, na verdade é um áudio que ela mandou por WhatsApp. Ela disse assim, olha, se você fizer alguma coisa, eu vou dizer que você me assediou, entendeu? Que você teve um caso comigo e que por isso que você agora está tomando essa providência. Você acredita no negócio desse? Eu vou te mandar o áudio. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Doutor José Franco vai agora colher a informação dos outros consociados, apesar de não ser, pode passar? De não ser da empresa dele? Vou explicar aqui, para deixar bem claro. Por gentileza, gente, fica para cá, por favor. Doutor José Franco, advogado, ele tem uma empresa aqui nesse local que é representante do consórcio reserva. Só que a maioria dessas pessoas que estão aqui não compraram aqui nessa empresa de representação. São outras representações do consórcio reserva. Eu conversei agora com o advogado do consórcio reserva, doutor Antônio Fábio, e ele está lá no Rio de Janeiro, ele se comprometeu a resolver o problema de todos, já que o consórcio fica sediado no Rio, resolver o problema de todos. Então, eu vou pedir para todos aqui, passar o número do contrato e o nome de vocês, mais o telefone também, seria bom. O telefone do CPF. O telefone do CPF, para que o advogado entre em contato com vocês, ele me pediu para sete dias, para fazer a devolução dos valores que vocês todos pagaram até o presente momento. De outro lado, o Marco, coordenador do Procon, disse que se todos aqui estiverem contemplados com a devolução da quantia paga, ele encerra o procedimento de fiscalização. É isso. Desde que cada um de vocês receba o valor que vocês pagaram. Correto? Passado o prazo pedido pela empresa de consórcio, a patrulha do consumidor voltou a entrar em contato com os clientes, para saber se os problemas deles foram resolvidos. Através da gravação que foi ao ar, em cinco dias úteis, o consórcio reserva entrou em contato comigo, pedindo os meus dados pessoais para fazer a devolução do valor aplicado. Após a matéria sobre a reserva, consegui resgatar todo o meu dinheiro investido. Recebi todo o meu valor de volta em questão com o consórcio. Eu obtive o pagamento, a vista e a solução por completo do meu problema. O caso com a reserva foi resolvido, eles me pagaram o valor integral e a vista. Pagaram o nosso valor todo, total, a vista. Quero agradecer ao Celso e à Patrulha do Consumidor. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, Celso Russomano e à Patrulha do Consumidor. E agradeço ao Celso Russomano e à Patrulha do Consumidor. Valeu, Patrulha do Consumidor.